Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna. Hoje vamos dar continuidade às discussões sobre algumas aplicações simples da equação de Schrodinger. Já vimos na primeira aula sobre as aplicações o potencial infinito, partícula em um potencial infinito, como é que faz o cálculo, como é que interpreta a função de onda, como é que se interpreta a densidade de probabilidades. Vamos agora aplicar novamente a equação de Schrodinger a um outro exemplo bem simples também, mas é bastante didático, que é o potencial degrau. Então o raciocínio vai ser muito parecido, mas apesar de ser um exemplo simples, é importante para poder entendermos melhor a interpretação da equação de Schrodinger e da função de onda. Está certo? Então vamos lá para essa aula de hoje. Potencial degrau é a aula de hoje. O que é o potencial degrau? Considera uma partícula não relativística de energia E submetido a uma energia potencial que é definida por essa função. Então nós temos aqui que para X menor do que zero, nessa região que eu chamei de região 1, X menor do que zero, a minha energia potencial é zero. E para X maior ou igual a zero, a minha energia potencial passa a ter um certo valor, que eu chamei de V zero. Veja que parece um degrau de uma escada, por isso que chama de potencial degrau. Então a energia potencial só passa a existir a partir de um certo valor. Existem alguns modelos físicos que usam essa ideia de potencial degrau. Vocês vão ver isso em física moderna 2. muito bem, a minha energia, a minha partícula pode ter uma energia mecânica que é menor do que o potencial degrau, que é menor do que o degrau da energia potencial, ou ela pode ter uma energia mecânica que é maior do que esse degrau. Aí a depender da situação, nós vamos ter uma solução diferente. Vamos lá interpretar como é que isso acontece. Como nós temos duas regiões com valores de potenciais diferentes, região 1 tem potencial zero e região 2 tem potencial constante igual a V zero, vamos resolver a equação de Schroeder separadamente. Então, na região 1, que é a região que tem potencial nulo, nós vamos ter a equação de Schroeder aplicada a uma partícula livre. E nós conhecemos bem essa solução. A solução da equação de Schroeder é para uma partícula livre com potencial zero, é dada por essa função de onda aqui. É uma solução ondulatória, tem uma exponencial complexa. Então, são funções senos e cossenos. E essa constante K₁, ela vale a raiz de 2m vezes E, onde m é a massa da partícula, é a energia, e a H cortada é a constante de Planck dividido por 2π. Como eu comentei nas aulas anteriores, esse termo aqui representa uma onda progressiva e esse termo representa uma onda regressiva. Para quem não se lembra, onda progressiva é a onda que, nesse caso aqui do nosso exemplo, que eu estou admitindo o X crescendo nesse sentido, da esquerda para a direita, então, onda progressiva é aquela que navega da esquerda para a direita, enquanto que a onda regressiva, representada por esse segundo termo, ela vem da direita para a esquerda. Aqui nós não podemos desconsiderar nenhuma das duas, porque, como nós temos um degrau de potencial aqui, então, a onda que vem da esquerda para a direita, ela bate, parte e volta, e parte passa para o outro lado. Então, nessa região 1, vai existir uma superposição dessas duas ondas, a progressiva e a regressiva, e essa combinação aqui vai ser dada pela solução na região 1, está certo? Já na região 2, quando a gente fizer, aí sim, a gente vai desconsiderar a onda que volta, porque não tem onde a onda bater aqui e voltar. Se tivesse um outro degrau aqui, tudo bem, mas como não tem, só vamos considerar na solução 2 a onda progressiva e a regressiva, ela volta. Então, vamos para a região 2. A região 2 é uma novidadezinha bem pequena, porque agora a região 2, ela é uma região com potencial constante, diferente de zero. Então, vamos ter que resolver a equação de Schroeder quando eu tenho um potencial constante, diferente de zero. A equação de Schroeder, ela fica com essa cara aqui, Então, aparece o termo de V0 aqui, que não tinha antes. E vamos resolver essa equação. Bom, não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz uma aula explicando como se resolve a equação diferencial de segunda ordem. Então, quem não viu, vejam lá, por favor. E a solução dessa equação é essa função aqui. Parece demais com essa daqui, certo? Só que esse K, ele tem um formato diferente. Ele é E menos V0, ao invés de simplesmente E. Tá certo? E se a gente observar, como eu estou com E menos V0 dentro de uma raiz quadrada, então, essa constante K, esse termo que multiplica aqui o expoente, ele pode ser de duas naturezas diferentes. ou real ou complexo. Esse número vai ser real, quer dizer, vai pertencer ao conjunto dos reais se esse termo aqui dentro da raiz for positivo. Se esse termo aqui for positivo, aí eu vou ter uma raiz real. Agora, se esse termo for negativo, vocês sabem que raiz de número negativo é um número complexo. Então, vamos ter que analisar essas duas possibilidades. Então, solução 1, quando a energia da minha partícula é maior do que o potencial. Lembra que eu falei isso no começo da aula. Eu posso ter energia maior do que o potencial ou menor. Se a energia for maior do que o potencial, então, o meu termo que fica dentro da raiz, ele é positivo. E o meu K vai ser uma solução real. Vai ser uma solução que pertence aos números reais. O fato de ser uma solução real, o que é que implica? Se eu substituir esse valor, essa expressão, dentro da minha solução da função de onda, eu vou substituir K2 pelo termo todo. Então, fica assim. C vezes E elevado a E raiz de 2M e E menos V0 sobre H cortado vezes X. Então, vejam que eu tenho um expoente que é complexo. Esse E já é carregado da expressão anterior. Então, como esse cargo é real, eu vou ter um número complexo vezes um real, que dá um complexo. Então, esse expoente é um número complexo e, no final das contas, essa solução, eu já falei isso em outras aulas, quando eu tenho uma exponencial complexa, significa que a minha solução é do tipo ondulatória, porque exponencial complexa nada mais é do que uma combinação de seno e cosseno. E seno e cosseno são funções que representam ondas. Então, essa solução é ondulatória, ou seja, quando a energia da partícula é maior do que o potencial, do que o degrau da energia potencial, então, a solução da segunda parte, a solução da parte direita do gráfico, ela é uma solução ondulatória, ela é uma onda. Como eu falei na transparência anterior, nós tivemos que considerar D igual a zero, porque a nossa onda é progressiva. Então, naquela região 2, nós tivemos que anular a onda regressiva, porque ela não existe, uma vez que não tem barreira, para a onda refletir. Então, D foi igual a zero, então, no final, quando eu tiver essa condição de energia, for maior que V0, a solução 2 é uma solução ondulatória desse tipo. Muito bem. E se o caso 2, em que a energia do sistema é menor do que o potencial? Certo? Se vocês lembrarem da aula que eu falei sobre curva de potencial, quando a energia do sistema é menor do que a energia potencial necessária, o sistema não tem energia suficiente para transitar por ali. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Se eu tiver uma partícula que não tem energia suficiente para vencer o potencial degrau, então, como é que fica a solução da equação de Schrodinger? Então, vejam bem. Quando é menor que V0, então, essa subtração fica negativa, porque eu tenho isso aqui menos um número maior do que ele. Eu tenho um número menor do que outro, que é maior do que ele. Então, lembre-se que a regra é de subtração, então, isso aqui vai vencer e vai ficar negativo. Então, dentro da raiz, eu vou ter um número negativo. Então, eu simplesmente fiz aqui uma extração do negativo, inverti a ordem aqui. Para inverter a ordem dessa subtração, eu multipliquei por menos aqui para não alterar a minha equação. Então, esse menos saiu de dentro pelo fato de eu ter invertido o sinal aqui. E vocês sabem que, como eu tenho um produto, que é como se fosse menos 1 aqui, eu posso tirar esse menos separado dentro da raiz. Então, ele vira um raiz de menos 1 e vocês sabem que raiz de menos 1 é o número imaginário i. Então, no fim das contas, minha constante K2 vai ser i vezes esse termo aqui. Vai ser uma constante complexa. Está aí. Então, vai ser uma solução complexa. Substituindo essa expressão complexa na expressão de onda que eu encontrei, na solução da equação de Schroeder, veja o que acontece. Eu vou ter o i da própria solução multiplicado pelo i da constante K. Então, vai ficar i vezes i. i vezes i, quer dizer, a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1. Significa que eu vou cortar as raízes, porque é um produto, né? E eu vou ter igual a menos 1. Então, sabendo que i vezes i é igual a menos 1, então, o que é que a gente vai ter? Isso aqui vai ficar negativo e isso aqui vai ficar positivo, por causa do menos da forma. Então, a solução vai ficar assim, ó. c vezes e elevado a menos raiz de 2m, né? Veja que o i que tinha antes, né? O número complexo, ele não existe mais. Ele foi cancelado com esse produto. Então, no final, eu não tenho mais uma solução, um expoente complexo. Eu tenho aí uma solução real, que não é complexo. Então, ela não é uma solução ondulatória. Não é uma onda, porque ela não tem seno e cosseno mais. Certo? Ela não tem mais seno e cosseno. Ela é um exponencial normal, né? Um exponencial real que a gente conhece. Não é elevado a menos o número. Isso não é mais uma solução ondulatória, como é aqui, porque aqui eu tenho um exponencial complexo. Exponencial complexa, vocês viram, é cosseno do número, mais ou menos, i vezes o seno do número. E aqui não tem mais. Então, isso aqui é uma solução que não é ondulatória. Outra coisa que nós vamos reparar. Eu tive que anular o d, certo? Essa parte aqui, tive que chamar de zero. Aqui não é mais uma onda. Se não é mais uma onda, você não pode ficar pensando em onda que vai, onda que vem, porque essa solução, desse jeito que está aí, não é uma onda. Aí, como é que a gente faz, então, para analisar essas constantes? Aí, existe uma condição que é chamada de... A função de nada tem que ser finita. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Se vocês olharem para essa segunda parte da solução, isso aqui vai ficar mais, porque tem i com i da menos um com o menos da fórmula da mais. Então, isso aqui vai ficar mais, fica uma exponencial crescente, porque isso aqui é positivo. Fica elevado a esse termo vezes x. Exponencial crescente significa o quê? Que à medida que eu vou aumentando o x, essa exponencial vai crescendo, vai crescendo. Então, no x muito grande, esse número é extremamente alto. Então, a tendência dessa exponencial, ela é ir para o infinito. Então, isso configura que eu não tenho uma função finita. Então, para evitar que a função ela estore, ela vá para o infinito, a gente anula esse termo d e só mantém a primeira parte da solução, porque é uma exponencial negativa. Está vendo aqui? Esse tipo de exponencial, ela decai à medida que o x cresce. Então, ela vai diminuindo e vai tendendo a zero no infinito. Então, significa que a minha função é finita. Então, por isso que a gente adota d igual a zero. E essa onda aqui, ela é chamada de onda evanescente, porque ela vai indo para zero, ela vai diminuindo à medida que a minha faca é o aumento do valor do x. Daqui a pouco, vocês vão ver como é que fica a densidade de probabilidades. Mas essa aqui é a solução da segunda parte do problema, quando a minha energia é menor do que a altura do potencial degrau. Aí, se vocês olharem bem, antes de eu passar para a próxima, vejam que nós terminamos com duas equações. Uma para a parte 1, que é a parte que tem energia potencial nula, e outra solução, que é para a parte 2, que tem o degrau. Essa solução da parte 2, ela pode ter dois formatos. Ou ela é uma solução ondulatória, se a energia for maior do que a altura do degrau, ou ela pode ser uma onda evanescente, se a energia for menor do que o degrau. Então, nós temos duas equações para representar uma única solução. Na verdade, precisa de alguns ajustes para que isso represente uma solução única. Eu preciso garantir algumas coisas para que a função, essas duas funções separadamente, elas possam representar uma única onda. Que condições são essas? É o que a gente vai ver agora. Então, a função de onda e sua derivada devem satisfazer as seguintes condições. Primeiro, ela tem que ser finita, é o que eu falei anteriormente. Ela tem que ser unívoca e tem que ser contínua. O que quer dizer isso? Eu botei três exemplos aqui para vocês entenderem mais ou menos o que são essas três características. Finita, aqui em algum ponto da minha função, ela não pode estourar. Ela não pode ir para o infinito, como é o caso aqui. Você vê que quando eu me aproximo de x, zero, a minha função f de x, ela vai para o infinito. Então, ela é infinita nessa região. E nós tivemos que adotar d igual a zero para evitar que a função de onda vá para o infinito. Então, para garantir que ela é uma solução física, eu tenho que garantir que a função é finita. Outra coisa, ela tem que ser unívoca. O que é unívoca? Veja que nesse exemplo, eu tenho uma função não unívoca, porque para o mesmo x, zero, eu tenho dois valores de f de x. Eu posso ter f de x aqui e f de x aqui para o mesmo x. Então, a função, ela não pode ter dois valores para a mesma variável independente. Isso chama-se unívoca, unívoca, função unívoca. Se eu não falo de ativo certo, isso é uma função unívoca. Não pode ter dois valores de f de x para o mesmo x. E ela tem que ser contínua. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função não contínua, em que a função, ela vem caminhando direitinho. Quando chega em x igual a zero, ela dá um pulo de maneira não contínua para um outro valor e continua. Então, eu tenho que garantir que isso não aconteça. Então, as duas funções, quando elas se juntam ali em x e no zero, eu tenho que garantir a continuidade dessa função. Eu já garanti que ela é finita, já garanti que elas são unívocas, mas eu tenho que garantir que elas são contínuas. Então, para garantir a continuidade da função, eu tenho que admitir que a minha função de onda em zero tem que ser igual para os dois lados e as suas derivadas tem que ser igual também ali na junção. Tem que ser a mesma. porque se eu não garantir isso, pode ser que uma função comece aqui e a outra termine aqui. Então, eu tenho que juntar. E a maneira de garantir isso é testando essas duas condições. Certo? Com essas condições de continuidade, é que eu consigo calcular o valor de A, B e C, por exemplo, daquelas constantes. Mas isso tem que ser garantido. Está certo? Então, às vezes, parece que é um problema simples, mas é um problema trabalhoso. Você tem que ficar calculando o valor dessas constantes a partir das condições de continuidade da função. Certo? Então, a gente pode, a princípio, calcular uma solução para cada lado da função, da energia potencial. Mas para que as duas equações sejam a solução do mesmo problema, eu tenho que garantir a continuidade das duas funções. E eu tenho que, além de garantir que ela é infinita também. Bom, aqui está um gráfico. Eu não cheguei a calcular, não mostrei o cálculo explícito da densidade de probabilidades, mas eu mostrei o gráfico aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece nas duas situações. Na situação em que eu tenho energia mecânica maior do que energia potencial, lembra que é aquela solução e que eu tenho na região 2 uma solução ondulatória. se eu calcular o módulo quadrático de uma função de onda simples que só tem onda progressiva, não sei se vocês estão lembrados, se eu calcular e elevado a i kx vezes e elevado a menos i kx isso dá uma constante. Então por isso que a densidade de probabilidade dentro do potência, dentro do degrau é uma constante. Na região aqui, como eu tenho onda in voltando, esses interferem, geram padrão interferência e aí eu vou ter uma densidade de probabilidade que oscila por conta disso. E na outra, no outro caso em que eu tenho energia menor do que a altura do degrau, a minha solução na região 2 é a onda evanescente, está aqui, ela vai decaindo à medida que eu aumento o x. Então a partícula ela possui probabilidade de ser encontrada na região x menor do que zero, mas à medida que eu entro no degrau, à medida que eu entro no degrau, eu vejo que a partícula tem uma pequena probabilidade de ser encontrada e essa probabilidade ela vai diminuindo à medida que eu afundo dentro do degrau. Então, diferentemente da mecânica clássica, existe uma probabilidade da partícula estar dentro do degrau, mesmo se ela tiver energia abaixo do nível do degrau de potencial. Existe uma probabilidade que é esse valor aqui, dessa densidade de probabilidade, veja que é um valor pequeno e ele cai rapidamente a zero à medida que eu vou entrando no degrau, mas existe, essa probabilidade existe e é um efeito que já é diferente do que a gente esperava acontecer pela mecânica clássica, na mecânica clássica isso não é possível acontecer, na mecânica quântica veja, vemos que há uma probabilidade disso acontecer, lembre-se, isso é probabilidade, o mundo quântico ele é probabilístico, não é determinístico, existe uma probabilidade de você achar essa partícula dentro do degrau, mesmo a partícula não tendo energia e essa probabilidade ela é muito maior na fronteira, perto da fronteira, se você se afasta demais, aí a probabilidade vai a zero rapidamente e aí você não tem mais como encontrar, então é um resultado novo, um resultado que só existe na mecânica quântica, a mecânica clássica isso não existe e a gente vai ver que isso aí resulta em outros efeitos interessantes que a gente vai ver na outra aula que é a aula de barreira de potencial, tá certo galera? Então é isso aí, por enquanto, qualquer dúvida poste na plataforma e até a próxima, fui!